Eu quero sim, plantar o amor, vem pra criosa, não importa de que time você for. Solidariedade sempre bate um bolão, eu tô juntinho com a ação do coração. Solidariedade sempre bate um bolão, eu tô juntinho com a ação do coração. Eu quero sim, eu quero sim, plantar o amor, vem pra criosa, não importa de que time você for. A gente procura fazer da ação do coração que ela seja uma coisa mais contínua, que ela toque sempre o coração do próximo. Esse é o nosso principal objetivo e todas as ações do coração que a gente faz, independente que ela seja na Praça Mauá, que ela seja na praia, que ela seja no campo, que ela seja na quadra, se seja do esporte, se seja de uma oficina, se seja no teatro, se seja no show, o intuito é sempre a gente agregar o máximo de pessoas possíveis para que a gente possa trazer alegria, felicidade, paz, respeito e humanidade, que é o que mais a gente está precisando. E a ação do coração faz com que isso aconteça. Um respeito pelo próximo, que é o que a gente, hoje, estamos precisando dentro da nossa sociedade. A gente está aqui agora nesse evento que a portuguesa está dando o respaldo necessário para que essa ação do coração tenha grandiosidade, que você participe, agradecer todas as pessoas que têm, de uma certa forma, direto ou indiretamente contribuído para que as coisas caminhem bem. Então fica aqui, de verdade, o nosso agradecimento, a nossa satisfação de poder fazer parte dessa ação social. Eu sou José Augusto do Rosário, sou diretor financeiro da Associação Atlética Portuguesa, que cedeu, graciosamente, o espaço para acontecer esse evento da Ação do Coração, onde nós estamos recebendo o jogo dos atletas e artistas da cidade contra os refugiados. E nada mais justo do que a portuguesa participar desse evento, porque também foram imigrantes, estiveram aqui, o Brasil abraçou-se, e eu, que também sou imigrante, vim da África há muitos anos, fui abraçado e acolhido aqui no Brasil e aqui em Santos. Portanto, nós estamos colaborando, contribuindo, para que seja cada vez mais aberto um espaço para receber gente que necessita de ajuda. Meu nome é Jean Katumba, sou diretor da ONG África do Coração, sou refugiado do Congo. Enfim, agradecemos muito essa iniciativa da Ação do Coração, com a parceria com a África do Coração, porque para nós é isso que é a integração. A integração é dar também oportunidade para os refugiados e imigrantes curtir, junto com os brasileiros, a felicidade do Brasil. Por isso, essa obra de chamar o time dos refugiados nesse tema desse ano, agradecemos bastante essa iniciativa. Fala, galera! Aqui quem está falando é o ex-jogador Giovanni. Estamos aqui em Santos, no campo da Portuguesa Santista, Eruco Mursa, para mais um jogo beneficente, colaborando com o pessoal da Ação do Coração. E aí, o dia que tiver mais um por esse Brasil, que você possa ajudar e colaborar. Um grande abraço a todos. Aqui é Fernando Negrão, estou com a minha parceira, minha amiga, a grande cantora Didi Gomes. Isso aí, galera! Um beijão para todo mundo da Ação do Coração. Mais um ano, estamos aí na onda! E a gente vem falar desse orgulho que ia fazer parte dessa ação, que ajuda tanta gente. O pedido do Alexandre Camilo a gente não pode negar. Então, a gente está aqui justamente para divulgar e para arrecadar alimentos, que ajudam tantas pessoas. Esse que é um intuito maior. E o restante, a gente se diverte aí. Olá, pessoal! Meu nome é Abdul Basset Jarrur. Sou refugiado sírio de Alepo. Estou aqui há quatro anos. Atualmente, sou vice-presidente da ONG África do Coração. E coordenador geral da Copa dos Refugiados no Brasil, que acontece em três estados. Então, esse é um odio muito feliz pela essa parceria. Uma iniciativa muito legal entre a Ação do Coração, como a África do Coração. Porque trazer os refugiados até aqui, os santos, para conhecer as pessoas e para vir jogar é uma grande oportunidade. De onde os refugiados e imigrantes realmente se sentem muito felizes. E de falar de futebol, uma linguagem universal. Une as raças, une os políticos, une os religiosos. Então, estamos aqui em um país que realmente fala de futebol. Que é o país que mais exporta jogadores do mundo, que é o Brasil. E falo sempre que duas coisas levam ao coração humano. Amor e o futebol. Olá, amigos da Ação do Coração. Aqui quem está falando é o Axel. Oi, amigos. Paulinho Cobaiacho. Somos ex-atletas. Hoje somos técnico de futebol, mas estamos aqui para representar esse evento maravilhoso que é o... Ajudar o próximo sempre faz bem. Ação do Coração. Ação do Coração. É isso aí. Um grande abraço a todos. Para nós da Ação do Coração, todas as ações têm um grande simbolismo e precisam estar em perfeita harmonia. O seu Fernando é o chefe da família Lima. Uma família que dá um exemplo de amor ao esporte e de união. É uma família de árbitros. O marido, a esposa e os dois filhos. É uma forma de unir a família pelo amor ao esporte. Sim. Muito obrigado pelo convite de estar aqui hoje, presidiando vocês, fazendo parte desse evento maravilhoso. Se precisar de nós, pode contar com a gente na próxima mesa. Resumindo, é com o maior prazer. E eu falo para você, a gente se sente até assim muito gratificante de ver uma ação dessa tão boa, tão bonita. E que o mundo aprenda com vocês, né? Cada vez mais. Porque hoje em dia o esporte une as pessoas. E os refugiados têm que ser um pouco mais respeitados. Eles também são todos... Não tem raça, não tem cor. É uma nação única. Tá? Muito obrigado por assistir. Vem pra graça, não importa de que time você for. Solidariedade sempre bate um bolão. Eu tô juntinho com a ação do coração. Solidariedade sempre bate um bolão. Eu tô juntinho com a ação do coração. Vem pra cá Fazer o bem Fazer o bem De coração Sem olhar a quem Aquele que doa Sempre vai ganhar O nosso amor vai te contagiar Eu quero sim Eu quero sim Plantar o amor Vem pra graça Vem pra graça Vem pra graça Vem pra graça O meu de eu Que fala